Música Teve um trabalho que eu fiz com um grupo do Caminho do Canto, um núcleo, em que a gente recuperava entidades sonoras da cidade. Então, eu pedi para que cada um localizasse, fizesse um território de onde foi importante a convivência dele na cidade. E a gente ia nesse lugar e, com um programa, a gente captava os sons, o espectro sonoro que tinha naquele lugar, e a gente fazia umas partituras dali. Então, é como se aquele lugar estivesse ressoando sempre aquilo que te mobilizou. Mas a cidade é repleta de entidades sonoras. Quando tem um caso muito interessante, um dia eu fui almoçar e parei o carro... Eu estava ótima, cantando, barará. Parei o carro, desci, dei dois passos, me veio uma angústia muito grande. Aí eu falei, aconteceu uma entidade sonora aqui, mal digerida. Aí eu volto, fiz o caminho de volta, e era uma casa. Uma casa onde, na minha infância, aquilo não tinha sido legal. Uma casa parecida. E aí, então, rolou um sentimento de entidade sonora que a cidade traz, e também sentimentos maravilhosos que a cidade traz. Eu amo São Paulo. Essa cidade me forma mesmo... Porque agora eu vou para a memória. Se eu fico falando de memória, eu vou lá na memória e fico captando coisas da cidade que... Eu lembro que o meu pai gostava de carros antigos. E eu lembro que ele tinha um carro que tinha que ir com manivela. Então, aquele movimento da manivela, o som da manivela e o ritmo da manivela começavam a trazer sons para mim que eu ia e reproduzia no violão, por exemplo. Então, também era uma coisa que o fora, que os ruídos se transformavam também em melodia para mim. Os ruídos se transformarem em melodia parece a deixa perfeita para a gente experimentar um pouco a máquina sonora do grivo e ver o que acontece. Acho que essa máquina sonora fala muito disso, Canarinho, dos ruídos virando melodia, dos ruídos virando som. Quer contar um pouco a história antes da gente... Tudo canta, não é? Tudo canta. A lata, o mundo todo canta. E nem sempre o canto é agradável também. Em geral, é o contrário. São raros os vagalumes, ou seja, as coisas mais delicadas que nos tocam são poucas. Dê um tempinho para lá, porque é estranho. Aí dá um tempinho. Vocês vão acostumar um pouquinho. Como chama essa obra, Canarinho? Eu nem sei o nome. Porque é muito antiga. Eu não sei... O mais importante é o som dela. Essa obra ficou no Itaú. Ela é composta de 20 máquinas dessas acopladas a um teclado. E, cada hora que você aperta a nota do teclado, uma delas começa a girar, com um acionamento elétrico. E elas ficam paradas em silêncio. Aqui a gente vai fazer uma outra experiência, que é de transformar o som dessa lata aqui através do computador e deixar essas duas aqui acústicas combinando. e a gente fez uma experiência com a Andrea, que vai participar também. Já vai, lógico! Como é que faz uma pessoa... Pode ter duas vezes. Pode ter duas vezes. Não. Amém. 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 Como que a gente organiza, se é que tem, mas que a gente fala tanto do caos, mas esse caos provoca algo que quer também se expressar, e como cada um organiza essa expressão a partir do seu caos, do ambiente, da rua, desse som que numa sala de concerto é precioso, e naquele espaço incomoda, mas como que a gente pode estar com esse corpo vivo e sabendo que, no ato, a gente pode transformar essa experiência que é desagradável num caminho, de repente, criativo. eu digo isso porque Sucuri Dan nasce de uma experiência de som desagradável que eu vivi. E aí eu tenho essa coisa, é um jeito que eu tenho de organizar o meu caos. Sucuri Dan. Sucuri Dan. Sucuri, serpente. Dan é o povo do Dahomey. Então essa música é por um orixá que é Oxumaré. 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 No céu é o arco-íris No céu é o arco-íris Na terra ele é dano No céu é o arco-íris Na terra ele é dano O arco-íris na terra é dano Lá no céu fica a nos olhar O arco-íris na terra é dano E lá no céu fica a nos olhar É dano O arco-íris É dano 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 Enquanto você cantava, eu já fui pôndo esse slide falando do corpo de apasão, que é um segundo conceito que a gente queria muito trazer seu. Como a gente tira partido desse diapasão? Como a gente aprende a ter consciência nesse corpo que reverbera os sons e começar a tirar partido dele, usar esse corpo a nosso favor musicalmente ou sonoramente? É, porque o corpo de apasão tem essa história de dia através, pan, tudo, através de tudo. Porque a gente tem essa coisa de se defender na cidade. Eu escuto muito isso, eu tenho que me defender, eu tenho que sair na cidade. Mas, espera, se eu sou um corpo de apasão, eu sei quem sou. Aí tem uma dificuldade. Mas, enfim, vamos pensar assim. Já vamos partir daí. Já sei quem sou e já sei o que sou. E a gente pode ficar brincando infinitamente aqui com as palavras. Mas, se eu parto do que eu sei o que sou, tudo o que está acontecendo, todos os atravessamentos, eles são bem-vindos. Porque esse corpo se deixa ser atravessado, mas ele não se perde. Ele não perde quem ele é. É como se um diapasão, vamos colocar um diapasão em ré, ficasse com medo de se misturar com o lá, com o sol. Eu falo assim, não, eu sou um ré, então eu não posso me misturar. Mas como que a gente se mistura no ambiente, nesse ambiente sonoro, mas faz com que aconteça um enriquecimento do que eu sou sem me perder, sem perder o meu território? Na verdade, é uma provocação. Como que eu posso sentir... Se eu estou em um espaço sonoro, eu tenho que saber que o meu corpo é esse espaço sonoro. Eu tenho o R1... Já vou entrar um pouquinho nessa... Podemos. Porque um dos conceitos que eu acabei percebendo na cidade é... Eu tenho a região 1, que eu chamo de região da bacia, R1, de região dos graves. R2, caixa torácica, região das ondas médias. E R3, região das ondas altas. Então, na hora em que eu estou em uma cidade, na hora em que estamos aqui, todas essas frequências estão passando por mim. Então, como que eu posso tomar partido de todas essas frequências e dar um direcionamento para elas? Eu descobri a partir da voz, a partir do instrumento, mas a cidade faz com que eu ouça música. Então, aí eu vou ter que levantar. Por favor. Como que a gente traz essa história para o... O meu corpo é uma arquitetura. Então, eu tenho aqui R1, os graves. Não só eu, como vocês. Por exemplo. Vamos fazer o som mais grave que a gente puder? E sente lá a bacia. Quem tiver de pernas cruzadas, a gente pode até descruzar. Ai, que delícia! É. Beleza. Descruzaram? Gostoso. A gente vai lá. Pronto. Não precisa de mais nada. Olha agora. O, 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 truri. O, 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 o. Mais uma vesícula. 3. 3. 3. 4. 5. 5. Vocês estão conseguindo sentir o som se movimentar por esse ambiente interno? Então... A gente já pode passar para aquela história? Então, olha só. Às vezes, eu estou lá no Minhocão, por exemplo, Está parado? Então, o que eu faço? Eu vou ler a paisagem sonora, eu vou cantar a paisagem. E aí eu vou convidar vocês, porque agora todo mundo já está super ensaiado. Então, beleza quando eu falo R de região. Então, R1, graves, ok? Bacia. R2, médios. R3, pronto. Então, eu vou reger. Agora a gente vai cantar a paisagem. Porque a gente pode andar em uma cidade... A gente pode andar pela cidade com vários andamentos. Eu posso andar um largo, movimento largo. Eu posso andar andante, posso andar antino, ou posso presto, prestíssimo. Tudo bem? Os andamentos? Se eu estou andando a pé, aí, de repente, estou atrasada. E essa paisagem sonora vai em relação ao meu andamento. Olha só. Você que manda. Eu que mando. Beleza. Então, só vou treinar um pouquinho com eles. Então, a gente pode olhar uma paisagem e mais ou menos colocar o poder dos limites imaginando que eu sou um corpo de apasão. Olha, eu sou um corpo de apasão. Eu sei quem sou. Então, eu posso fazer tudo e deixar que as coisas passem por mim. Todo mundo aqui... É um corpo de apasão agora? Todo mundo sabe quem é? Todo mundo sabe mesmo. Estou sentindo essa certeza. É legal. Então, vamos pensar assim. Que aqui, essa região aqui, é R1. Então, se a gente fosse colocar um som nesse limite aqui, qual seria? A três e... Aí, a gente pega esse limite aqui, R2. Vamos lá? Tu e... E está ressoando dentro do corpo de vocês. Não está só no cabeção. Está para ressoar no ambiente. E agora aqui, três e... Treinando. Agora, a gente vai cantar essa paisagem sonora. Então, eu estou aqui com a minha batuta. Para que vocês... Aonde eu apontar, vocês vão cantar. Pode ter O, A, E, I... Vamos usar todas as... Pode não ter vogal. Pode ter um... Ok? Vale tudo. Se, de repente, eu quero fazer um som grave aqui, mas eu não quero... Eu quero... Ok? Então, vamos treinar. Valendo! Isso. Pode sentar? Pode. Ah! O que é isso? Esse movimento que nós fizemos foi um largo. Vocês viram o andamento? Agora a gente vai para um presto. Ok, já estamos super ensaiados. Não? Está difícil? Essa é a mesma paisagem em outra escala. Por quê? Vocês viram que está em outra escala? Então são modos de ver. Então, dependendo do modo que a gente vê a cidade, é acústica. Uma coisa é a gente estar dentro daquele lugar, outra coisa é a gente estar fora daquele lugar. Então brincar com esses sons, com a acústica do ambiente. Agora... Você que manda? Eu que mando? Já! Ah! Oh! 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 Agora, prestíssimo! Acho que, na verdade, é uma brincadeira de como a gente pode ler a cidade, como a gente pode olhar esses prédios e essas paisagens todas como se fosse um gráfico mesmo, sonoro. Mais ou menos isso. E só mais uma informação, não sei se vocês reconheceram, mas a gente acabou de cantar a paisagem do lugar onde a gente está agora, a gente está cantando o lugar em que a gente está na cidade.